TURURURURU TURURURURU TURURURURURU TURURURURURU O sol pediu a lua em casamento Diz que já armava muito tempo Desde a época dos dinossauros Pterodátilos de ranossauros Quando nem existia a bicicleta Nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem uma banha Imagine isso, ó Venha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais O sol Ventila a lua Em casa sempre a lua